E aí galera eu parei aqui nesse lugar no meio da cordilheira dos antes para contar um pouco para vocês o que é estar nessa cordilheira maravilhosa bom nós estamos a mais ou menos uns 2.800 metros de altitude nesse setor 2.600 700 por aí eu tô entre farelhões e la parva que é um setor que tem um dos centros de esqui e o colorado que tem outro centro de esqui também bem pertinho daqui vocês sabem que essa região de montanha é uma região que muita gente vem pra cá obviamente a gente tem três centros de esqui do lado de santiago isso é uma vantagem tremenda porque a gente sobe em uma hora e meia duas horas digamos assim três horas quando muito quando é fim de semana que tem trânsito eu gosto muito de fazer a montanha em todos os sentidos não só no inverno no verão também no verão a gente pode fazer uma série de atividades tem trekking tem cavalgada tem caminhada tem um montão de coisa que em vários setores a gente pode desenvolver ao redor da cordilheira em geral né essa região do vale central que a gente chama vale central tem a parte central do chile né o meio a gente tem pro norte obviamente a questão é mais árida né semiárida e depois o deserto pleno pleno e mais ao sul a gente vai tendo mais vegetação região de lagos região de rios a patagônia enfim esse país é um negócio incrível eu sempre brinco com o pessoal pelo menos mínimo três vezes pra ver por chile porque tem tanta coisa legal pra fazer por aqui que realmente vale muito a pena bom meu nome é carina eu sou guia profissional eu me formei no brasil e desenvolvi essa atividade por mais ou menos uns 20 anos trabalhei muito tempo em navio e vi um montão de coisas pelo mundo inteiro então junto com sebastián aracena que é meu companheiro chefe de cozinha que a gente faz em escapada tour experiências que a gente gosta mesmo de mostrar é a cultura chilena através da gastronomia e falar sobre esse país de forma interessante descontraída é de maneira que as pessoas se sintam bem recebidas e seja acolhedor né a gente trabalha muito nessa linha é eu estou desenvolvendo esse trabalho através do youtube porque eu acho que é muito legal a gente poder chegar nas pessoas e poder contar um pouco como é que funciona tudo e tal e a gente tem um instagram que é instagram escapada tour chile a mesma coisa do nosso youtube escapada tour chile e eu convido vocês para acompanhar o nosso trabalho convido vocês para compartilhem é se vocês souberem de alguém que vem pro chile manda uma dica lá pro pessoal tal faz pergunta ajuda a gente no sentido da gente poder ajudar também a galera né porque essa coisa do youtube é tão dinâmica né tão interessante a gente vai plantando grãozinho grãozinho a gente consegue ajudar todo mundo e em consequência disso a gente também está desenvolvendo nosso trabalho né é eu escolhi esse lugar de montanha porque é um lugar que eu gosto muito eu acho que esse setor todo tem uma energia espetacular e é tranquilo é a cordilheira é uma coisa assim fascinante eu digo que a cordilheira é como mar né a gente tem que respeitar tem que saber tem que saber subir a cordilheira tal ea gente quando faz os nossos tours a gente aconselha bastante o pessoal no sentido do que fazer e vai adaptando cada família tem uma necessidade tal né por exemplo essa região daqui a gente tem três centros de esqui que é la parva colorado e vale nevado e além desses três centros diz que a gente tem um parque de neve que é o parque falilhões eu disse parque de neve não venham para falilhões quando não tiver neve porque é um fiasco vale realmente a pena quando tem bastante neve senão melhor sobe para la parva sobe do colorado vai fazer uma aulinha de esquia e básica para fazer uma experiência interessante diferente né é ao redor de santiago a gente tem uma quantidade enorme de coisas que a gente pode desenvolver a gente tem o vale maipo a gente tem o vale de casa blanca a gente tem o vale de colchagua a gente tem o vale de a concagua e toda essa região a gente tem uma série de vinícolas espetaculares para poder conhecer né esse é um outro trabalho que eu acho que é muito legal também de entender essa cultura é juntar a gastronomia juntar o enoturismo né esse turismo vitivinícola toda essa coisa que a gente tem tão pertinho de santiago e a vantagem é que santiago tem tá no coração de tudo se vocês vão para o norte tem que passar por santiago se vocês vão para o sul tem que passar por santiago se vocês vão ser vão pra ilha de páscoa tem que passar por santiago então a minha dica é vem para santiago tira dois dias pelo menos ou tira uma semana para poder aproveitar cinco dias explorar toda essa região tá a gente faz todos os tours ao redor de santiago até três horas tem muita coisa legal para fazer a cultura chilena é muito dinâmica a gente fala sobre tudo sobre sobre folclore sobre comida sobre a endossincracia do chileno é muito legal porque a gente tem uma guia profissional brasileira um chefe de cozinha ea gente junta as duas coisas para entregar essa cultura local de maneira muito diferenciada e com carinho bem grande né então é eu convido vocês para acompanhar em nosso trabalho convido vocês pra surto indicarem para conhecerem é com mais profundidade e vocês vão ver que na verdade a diferença não é tanta mas a qualidade é tremenda a gente faz com carinho enorme a gente se prepara muito para fazer todos os tours gente batalha estuda já está na área faz bastante tempo então é muito legal que a gente consegue realmente entregar experiências de uma maneira bem interessante né eu convido vocês para fazer perguntas escreve aí então dá aquela perguntada alguma coisa que vocês querem fazer porque a gente faz outro vídeo falando sobre alguma coisa que vocês estão perguntando né e assim a gente se ajuda então se vocês vêm para santiago a gente tem um montão de coisa legal para fazer por exemplo vamos supor que a gente vai fazer um city tour em santiago a gente faz o setor oriente a gente faz o centro a gente pode fazer um passeio diferente buscando coisas interessantes nos bairros por exemplo bairro itália bairro la starra bairro franklin e aí a gente vai mostrando para vocês algumas características de cada bairro né montando um full day ou montando um half day e aí a gente consegue mostrar para vocês a cultura chilena por exemplo pode fazer um city tour de museus também um city cultural né tem um montão de coisa que a gente pode fazer e eu acho que é super bacana porque assim a gente vai ajudando todo mundo e vai fazendo as coisas com qualidade entregando experiências né e santiago é uma cidade assim incrível é uma cidade enorme tem um montão de coisa legal é muito segura e eu acho que essa é uma das grandes vantagens né poder sair com tranquilidade é ficar hospedado em bons lugares eu sugiro providência que está no meio de tudo no coração de tudo mas o centro é super conectado lascondes perto de determinados metrôs também então tem muita conectividade e dependendo da sua família o que vocês gostam do que vocês querem fazer a gente vai adaptando e vai desenhando um tour personalizado para poder ajudar e quem não puder vim com o tour manda mensagem a gente ajuda também porque afinal de contas quem serve para servir não serve para muita coisa né então valeu gente muito obrigada a gente se vê por aqui escapada tour chile comparte brigadão brigadão